O Lucas agora que pegou o teclado RGB vai ficar igual ao Janderson, vai ficar com o PC tudo na frente. É, agora tá cheio dos RGB... Apesar do que o teclado anterior dele já era RGB. Né, Lucas, seu teclado já era RGB. Meu teclado já era RGB, só que ele era só na tecla, na iluminação da tecla, não na parte do fundo. Na parte de baixo. Antes era fanático pela temperatura, agora vai ficar com a cor. Ah, esse tom de rosa não tá bom. É, eu acho que eu tenho que adicionar mais um ponto de vermelho. Mais um ponto de vermelho. A luz não está combinando com o monitor. Peraí, peraí, eu já vou seguir, é só mudar a cor aqui. Ah, a gurizada bugou aqui, vou ter que reiniciar. Ai, eu vou ter que... Olha lá, o Alencar mudou a pele também. Pior que o meu teclado tá bem puto mesmo, cara. Hoje o dia está meio cinza, essa cor não combina com o meu dia. É, ai, hoje o dia chovou. Ele vai usar lá um aplicativo pra ficar de acordo com o humor dele. Hoje eu não sou de mau humor. Não, eu vou colocar um tom nude. Ah, é. Ah, que Dark. Como é que é Dark? Tom nude? É. Explica essa história melhor aí, Dark. É, Dark. Explica melhor. Dark tá pedindo nude da maneira errada, eu tô achando. É. Daqui a pouco o Dead Dog temando o cachorrão de novo. Ih, cuidado, hein. Cuidado, hein. Pede nude e recebe RGB no celular. Ai, ai eu vou denunciar, hein. Federal, hein. O bicho, outro dia, ele tava jogando Forza. Lá, ele apareceu na... Ele entrou na sessão... O Gaza. Fux? É. Fux. Opa! Aí ele ficou quietinho, ele falou não. Pessoal fora. Ele entrou depois e saiu? Que? Ele entrou depois e saiu? É. Eu tô trocando, trocando o crew. Ah, eu tenho que tirar ele dos amiguinhos aqui. A gente tava falando do Fux ou Salamence? O Salamence também. O Salamence nem sabe da história, velho. É. Ah, nem conta, ele vai se gramatizar. É essas horas eu não quero saber. Mas e quem disse que alguém ia contar? E o Saraiva? O Saraiva é um puto, cara. Ele aparece aí quando... De vez em quando ele aparece aí. Toda vez que ele não aparecer, nós vamos negativar as corridas dele. Oh, quem roubou meu carro, vai tomar no cu. Joga na água. Quem foda. Oi. Deixa eu ver a tradição. Pronto, deixar de ser amigo. Confirmar. Pera aí, pô. Quem mais falta entrar aí na sessão? É o Gun, né? Cadê o Besson? Ah, o Anderson. Tem que fazer uma limpa de novo nessa porra aqui. É tu essa caminhonete cromada? É. Uma vez eu já tive carro cromado, mas hoje eu não... Mas aí foi o jogo que me deu assim já. Sério? Era um bug que tinha. Ô, louco. Pô, ele mesmo, né, mano? Cadê o véio? Ah, ele já chega. Véio, teve um ataque, provavelmente. Ah, vá, 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 vá. Esse carro aí é massa, cara. Ficou muito bem feito. E o Inter, aquele filho da puta ganhou. O Grêmio também ganhou então, foda-se. Puta. Estourou o pneu, cara. Estourou. Eu não blindei essa porra. Mas é bem burrinho mesmo, hein? Não, não, porra. Pode ficar aí. É, encontro. Ah, pode crer. Olha esse carro aí do Barcel, cara. Porra o capô de vidro aqui, ó. Que foda, velho. É. Conheci esse carro. É o quê? Essa frente parece muito de um Jaguar pra mim. Aliás, um Jaguar Caolho. É aquele Nissan antigo. É o... Não sei como é que é o nome. Para de deslizar e pisar no carro dos outros. Tardado. Nunca abri esse carro aqui. Vamos ver o que dá. O interior dele também é bem legal, velho. Olha ali, cara. Olha só o motor dele. Desse aqui do meu aqui, Dark? Esse aqui é de madeira o interior, ó. Muito foda, velho. Cara, eu acho que eu devo ser o único que não gosta do interior de madeira, velho. Acho feio, sabe? Eu não sei porque, cara. Eu acho ridículo, velho. Depende do carro, né? É, isso aqui ficou diferente. É, depende do carro. É que esse aí é um carro antigo, né? Esse carro... Aquele Porsche novo daquela parte de madeira lá. Não curti, não. O Dark. Eu vi, Jesse. Matou ele. Cara, esse ladrão é muito burro, velho. É muito burro, velho. Parece o cara do... Parece o cara do... Parece o cara do... Parece o cara do você é burro, mas daí na voz do Leos. É muito burro, cara. Cara, eu tava olhando... Eu já ia mandar ladrão em ti quando esse filho da puta renderizou. Eu como senti falta desse slow de 10 minutos. Eu quero essa batalha. Sentiu de união também, cara. Cadê aquele caminhão que a gente brincava lá? Cadê o Merce? Ô, louco, chamou o Merce de caminhão, canhão, do quê? Ele tem, ele tem aquele caminhão de... Dos mísseis lá? É. Chame ele aqui. Ah, o Xenobol. Chamou o Merce de coisa feia. Ai, caralho, mandaram o ladrão pra mim! Não mata, Barcel. Não mata, não mata, não mata, Barcel. Olha ali, olha ali, olha ali. O ladrão ficou batendo nele. Pega o ladrão. O que é isso? Tu ficou na minha frente, Barcel, seu bosta. Eu não tenho nada a ver com esse tango. Mas tu ficou na minha frente, tu vai fazer o quê? E aí, não? Sabe desviar? Eu não, eu precisava matar o Dark antes de ele matar o ladrão. Não fui eu que mandei o ladrão a proposta, mas fecha lá quem for que mandou, nunca vai saber. Porra. Esse óculos serve pra nada. Foi tu, né, Léo? Foi eu, foi. Piado. Porra. Ô, Léo, sabe onde você enfia essa pistolinha, cara? Na boca, na boca, tem criança no grupo. No rabo. Olha, olha a vingança. Olha a vingança. Olha a vingança. Tá todo mundo juntinho ali, cara. Ah, é o Anderson com essa porra. A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí... Caralho, o Barcel deu uma voada foda aqui. Pô, mas cadê o velho, mano? Vou ter que começar sem ele. F1, 2, 1, 1, 2, 3. Puto. Puto. Noooossa. Ah, rapaz, não era fazer dano. Nossa. Falei, caralho. Também se fudeu ali. Aaaaah. Ah, nossa. Eu vou pra água Essa pistola aqui 400 mil se lixa velho É? Comprei sem querer Eu comprei a pistolinha Ah, mas é boa pra zoeira velho A pistolinha é boa, o de Nut é uns outros Aquela minigama Chama o Terrorbyte mesmo Que eu não to achando a opção aqui Mas não é no Terrorbyte É no... Ah não, é o outro lá Como que é o nome dele? Vai, atira nele agora Ah porra, deixa eu ficar vivo Nossa Vai, vou iniciar a lista Ah, pera aí, deixa eu terminar a batalha Ah, caralho Ah, caralho Não vou ter corte nenhuma das minhas Ah, caralho Não vou ter corte nenhuma das minhas Tranquilo feito um grilo? Tranquilo feito um grilo? Tranquilo e sereno Que merda Não 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 Nossa É, ele fica meio esquisito Só dá uma balangada É É Olha os detalhes Nossa, nem chega aqui o... Ah, tá bom Ele tá fumassando lá, ó Aparece só uns bagulho vermelho bem na frente da tela Quando chegar perto, mas ficou bem perto Ah, perdi o carro Ah, perdi o carro Pega, empreenderam o seu carro? Chama a assistente que ela pega de volta Ah, é? Cadê ela? Do seu telefone? Como é que é o nome dela? É assistente! Assistente, seu horror Meu Deus, parece que tem um neurônio Eu pensei que ela tinha... Que merda, velho Pô, mil pila na copa Porque dá aquele lá embaixo Vai, vou chamar a lista aí Essa arma é muito lixa, velho Só pra jogar o cara longe Quem entrou aí? Eita! Vamos botar uma... Quem é essa? Quem entrou? O White... Entrou multado Deve tá ficando aliente Por isso que tá... Sempre fala Tá escovando Tá escovando... Tá escovando sangue O cara tá ocupado, deixa ele Não, não, não. Vem cá, não, não, não... Não, não, não. Não, 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 não... Não, 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 não... Merda, é, sai lá Ai doeu? nossa velho 60 fps de uma no cu alguém aqui tem jogado Red Dead Online? qual? o Red Dead, Red Dead Online ah não tenho eu só fiz o Charm eu também só fiz o personagem achei zoado eu tinha visto que tinha saido o update agora com a missão uma arma nova também saiu colocaram o Charm também sim, se você ativar a verificação 2 step no Rockstar você ganha 500 mil aqui no GTA e vai iniciar a lista aqui beleza? começa ai não vai ficar tarde login ok Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto